Olá, galera! Aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês! Gente, eu tô falando aqui, eu tô lembrando, rindo, que o menino falou assim, eu nunca vi uma entrada, um inscrito falou, eu nunca vi uma, como é que fala? Não é entrada, né? É chamada, sei lá, esse início que eu falo aqui com vocês, ele falou, tão esquisita, é, porque é assustador! Galera, Granny virou comediante, já trouxe uma vez aqui pra vocês, tô trazendo de novo, ai, que vontade, ai, obrigada, gente, já tô imaginando vocês falando saúde, ai, meu Deus do céu, porque todo mundo aí é educado, né, vai todo mundo dar saúde, ai, meu pai, o véio já foi, cadê a véia? Não vem? Então vou, Mi! Ah! Gente, comecei no show de lubice aqui, ai, eu acho que é porque eu espirrei, fiquei nervosa, mas, como todo mundo sabe aqui, quem acompanha o canal sabe que eu não jogo muito bem o Grand Chapter 2, eu sou muito melhor no 1, né, no 1 a gente já venceu todos os mapas quase do extremo, falta só 1, então a gente tá muito bem no 1, o 2 eu ainda sou melhor do que, o 3 eu sou melhor do que o 2, e pra mim o 2 é o mais difícil, eu preciso treinar mais, gente, eu tenho que arrumar tempo aqui pra treinar mais, mas beleza, a Granny virou comediante, eu não sei se vocês conhecem, esse comediante é muito famoso na Inglaterra, o Mr. Bean, o meu pai é super fã do Mr. Bean, e ela virou o Mr. Bean e tá igualzinho, gente, ó, véio também virou, opa, vai véia, é isso aí véiota, beleza, 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 o que que eu vou fazer, galera? Eita, tá tudo muito diferente, ó, o quadro do Mr. Bean, galera, eu vou direto pra cá, porque muitas vezes a arma fica aqui, então já vou vir diretão pra cá, também já abro ali, beleza, e o criador, gente, que tá aqui, ó, o DG, vai tá o canal dele na descrição, pra vocês poderem ver os outros mods dele, esse topzera e tudo mais, beleza, a gente tem ali, já achei ali, ai, por favor, arma, é, 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 Renatinha, é, é, Renatinha, é, Renatinha, é muito espertona, beleza, galera, pegamos a arma aqui, a maioria das vezes a arma tá ali, quando não tá ali, lasca tudo, né, mas tudo bem, e agora a gente vai tentar acabar com quem vier, vamos ver se vai dar certo, é a única forma que eu vejo da gente conseguir melhorar aqui, toma, deixa eu pegar aqui, obrigada, vem, véio, vem, véio, cadê o véio, gente? Eita, Lelê, que esse véio não vem, eu vou me lascar, tem que ir, eu tenho que ir, eu tenho que matar esse véio, gente, cadê? Eita, cadê o véio, gente, que não tá me vendo? Ah! Trouxa. Eita, que passei na fila da trouxice várias vezes, gente do céu, e agora? Eu tinha que ter conseguido matar os dois de cara, galera, eita, Lelê do céu, gente, calma, calma, a gente ainda tem três vidas, dá pra gente melhorar, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar vir pra cá pra pegar a arma bem, vamos ver se tem alguém ali, não, beleza, beleza, vai, lasqueira, beleza, vou lá pra baixo, que aí eu vou tentar dar um tiro em quem vier aqui primeiro, gente, e aí, a gente tenta tirar daqui na pessoa que vier primeiro e depois a gente foge, vamos ver se vai dar certo, tô com medo, manis, vai vir ninguém, não? Ah, gente, vai se lascar, agora vocês não tão ouvindo barulho e ficou todo mundo surdo de uma hora pra outra, tá bom, ah, ah, do nada, a galera ensurdeceu, só porque eu tô aqui, armada e perigosa, vamos lá, vai, passa quem for aí, passa quem for, véio. Ai, ué, gente, não entendi não o que que aconteceu, eu não entendi, foi nada, eita do céu, gente, tô jogando muito mal essa lasqueira, eita, lelezinha, não adiantou nada conseguir a arma, hein, adiantou nada, né, Renatinha, eu vou pegar a arma de novo, galera, e aí, eu acho que eu vou na cara e na coragem subir, ué, cadê o tiro? Ah, tá aqui, eu achei que o tiro já tava na arma, galera, beleza, vamos na cara e na coragem, aí a gente fica vendo, a gente fica de olho pra ver se fica alguém subindo, beleza? Ninguém, beleza, essa fita não me interessa, certo? Tô vendo ninguém, aqui nada também, ok, vamos ver se temos alguma coisa aqui, até agora não tá vindo ninguém, ok, vamos lá, eita, lascou, alguém vai vir, eu fiz algum barulho, o que que eu fiz? Derrubei um cabide, tô lascada, eita, lele do céu, quem vier eu dou tiro, gente, que eu derrubei o cabide ali, ó, ah, e volta o cabide, eu vou derrubar 100 vezes esse cabide, cadê que não vem ninguém? Tá estranho isso, hein? Tá bem estranho, galera, aqui não vem ninguém, ai meu Deus, derrubei de novo, e não tem nada ali, não me adiantou de nada, gente, beleza, beleza, que isso, gente, que música é essa? Beleza, 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 foi, 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 tô vendo ninguém, eita, tem alguém aqui? Não, também não, ok, vamos ver se tem alguma coisa aqui, glass fuse, o fusível que a gente precisa é esse, gente? Agora não, não, é sparkling plug, né? Ok, vou derrubar aqui, e vamos tentar atirar neles, vamos lá, vamos ver o que que vai dar pra fazer, galera, ó, fiquei até quieta, pera, pega, peguei, quem foi? Foi a Granny, ok, vamos ver o que que a gente vai achando por aqui, Grandpa não tá vindo, ai, o que que eu vou fazer? Ai, que susto, achei que a cadeira era o Grandpa, gente, vou entrar aqui, ó, que a gente pega a crowbar, ai, o Grandpa ali, vem, Grampita, pronto, foi, foi, beleza, o que que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar, ai, a Granny vai acordar, pegar a crowbar ali, gente, cadê essa lasqueira dessa crowbar? Não é possível que já dê um minuto, beleza, eu vou abrir aqui, e ai eu atiro na Granny, que ela vai vir pra cá, e ai a gente desce com a crowbar, vamos ver se vai dar certo, vem, Granny, tá? Ok, a gente desce com a crowbar quando a Granny vier, é, vamos ver, cadê ela? Venha! Eita, Lelê, que aí agora o véia acorda, né? Ah, horrível isso. Horrível! Consigo fazer nada nesse games. Não vem véia, não vem véia, não vem ninguém. Preciso conseguir descer com essa crowbar e com essa arma, na verdade, essa crowbar eu preciso abrir uma lasqueira ali, cadê a véia, gente? Não é possível essa véia, não. Isso aqui, como é que abre isso aqui? Não abre, né, gente? Ou abre com a crowbar isso aqui? Acho que não, né? Gente, não é possível. Tô vendo ninguém, vou sair abrindo as coisas pra ver se a gente acha alguma... Ai, a chave do padlock o quê? Que? Não, não adianta. Eu queria, eu achei que fosse a chave do barco. Ok. Aqui a gente não tem nada e ali eu preciso da crowbar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa troca aqui rapidamente da crowbar pela arma pra gente poder ir pra lá. Vamos lá. Rápido, rápido, rápido. Rápido, 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 rápido! Eita, lelezão, lelezinho. Renatinha tá se lascandinho. Último dia já? Ah, não, gente. Meu pai do céu, não fiz nada. E o que que eu achei? Não achei nada. Achei uma crowbar só. Tô conseguindo fazer nada nessa lasqueira. Ô, Grampita! O problema pra mim é que eu ainda não tô acostumada a jogar com dois, gente. Esse é meu maior problema. Jogar com dois pra mim é muito difícil, mas vamos ver o que que a gente vai conseguir aqui. Eu espero que os dois desçam e aí a gente sobe e pega a nossa arma logo lá de cara. Vamos ver se vai dar certo. Tá, só que não desceu nenhum. Nenhumzinho pra contar a história. Ninguém vem, não? Então tá. Vamos de novo. Vamos de novo. Vem, povo. Vamos ver. Que eu não vou subir na cara e na coragem, não, pra pegar minha arma lá, gente. Pisar até que dá se a gente subir por dentro. Ó, foi véio. Foi a véia. Beleza. Daí, o que que eu vou fazer? Vou fazer? Vou fazer isso que eu falei. Vou subir por dentro que a gente já pega aqui e já cai direto na parte da arma que... Ai, eu já sei. Eu vou jogar essa lock lá pra baixo que eu não sou trouxa. Vou jogar essa lock pra cá, ó. Beleza. E aí eles vão pra lá e a lock já fica ali pra depois eu pegar deles, certo? Agora, ó. Fiz barulho, ok? Vou pegar minha arma que não sou trouxa. E aí depois a gente... Eu não sei aonde foi a velha, ó. Eu não sei onde foi que eu larguei a... Deixa eu ver se eu consigo dar um tiro nela daqui. Vou conseguir. Vai, vai. Beleza. Véio? Véio? Onde tá você? Véiote? Será que ele vem, gente? Que eu quero pegar essa... Crowbar aqui. Pra gente poder vir pra cá, ó. Vou fechar e ver o que que tem aqui. Cutting clears. Não me interessa de nada. O alicate é lá pra baixo, né? Só que a gente precisa agora descer com isso. Então o que que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo por aqui que eu acho que fica mais fácil. Até porque o véio não vem tanto aqui. Oh, meu Deus. O que que aconteceu? Eu saí da lasqueira. E agora eu vou pegar a arma de novo. Vamos lá. Véia não tá aqui. Ok. Não tô vendo o véio também. Ok. A gente já pegou as coisas aqui. O véio tá aqui? Será? Não. Eita, Lele. Eu ouvi uma voz. Ouvi sim. Tô ouvindo. Oh, véio. Vai. Beleza, beleza. Me dá a chave, véio. Me dá a chave, véio. Vamos abrir lá. Cadê a véia, gente? Que a véia vai... Ah! Eu sabia. Eu sabia. Meu pai, meu pai. Cadê a véia, gente? Vou pegar a arma. Ah! 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 Ai, gente do céu. Tá difícil. Tá lascado, gente. Quando a gente acha que vai conseguir se movimentar melhor, dá um ruim gigante desse, gente. Consegui fazer foi nada. Não pude nada no barco. Consegui nem mexer direito, né? Fui melhorar nas últimas duas vidas. Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Nos vemos no próximo game.